Fala galera, Alexandre Laps aqui dando continuidade a nossa série 100% de The Legend of Zelda Breath of the Wild No último episódio galera, liberamos 5 Torres Sheikah E no episódio de hoje eu vou explorar um pouquinho dessa região aqui esquerda de Hydroly Central, ok? Hydroly Field aqui A gente vai pegar essa lateral aqui que pega um pouquinho do Coliseu Vamos ir descendo até aqui nessa Giant Forest, ok? Então a gente vai pegar todas as Coroxides aqui dessa região em específico, beleza? Espero que vocês gostem aí do vídeo Se você não é inscrito aqui no canal, fica o convite para se inscrever Se já é inscrito, confere o sininho aí das notificações Para ver se está assinado para receber a notificação dos próximos vídeos Dito isso então, vamos lá atrás das 21 Coroxides que tem nessa região E a gente está com um total agora de 19 E vamos ficar com um total de 40 ao final desse vídeo, beleza? Vamos lá então galera Já vamos pegar aqui um atalho Vamos para esse morro aqui que fica logo acima do Coliseu, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer É pegar a Coroxide que está lá no Coliseu, beleza? Aqui em cima da montanha tem uma também Só que primeiro a gente vai lá Vocês vão entender por quê Porque eu vou precisar de flecha explosiva, tá? E aí Aqui a gente tem flecha explosiva Então a primeira Coroxide que a gente vai pegar Ela fica Exatamente aqui, ó Debaixo dessa pedra Certo? Então já completamos 20 Aqui está a localização dela Mais ou menos no terceiro andar Bem na porta de entrada, tá vendo? E aqui, ó Tem um baúzinho Que vai nos dar Flecha explosiva Certo? Agora a gente Com essas flechas explosivas Vamos voltar ali naquele morro Escalar ele E lá no topo Vai ter uma Coroxide aqui Que ela fica tipo Escondida no tronco da árvore Entendeu? E aí Para isso A gente precisa Da flecha de bomba Como a gente está Bem no início do jogo Ainda não foi lá No velarejo Que compra Uma maneira mais fácil De conseguir Essas flechas É indo ali Diretamente no coliseu Ok? Então vamos vir aqui Bem no topo Aqui, ó Aqui tem mais uma 21 21 no total Então ela fica aqui, ó Bem no topo mesmo Logo ao lado do coliseu E aqui logo ao lado Vai ter Uma pequena floresta Tá? Nessa floresta aqui, ó Olha só quem está aqui dentro Escondida, né? Escondida Aí você dá uma flechada normal nela Ah, a flechada normal já resolveu também Eu achava que não funcionava Achei que precisaria da bomba explosiva Menos mal Bom saber Não precisa Então a gente pegou mais uma aqui Essa aqui Deixa eu mostrar A localização dela também, né? Então ela fica Logo aqui ao lado Ok? E agora a gente pode seguir Aqui pela lateral, ó Se eu Vamos Um pouco para a direita aqui Deixa eu trocar o escudo Logo ali Ao lado do coliseu Só que pela parte de baixo Tá, galera? Então pegou aqui, ó Não é aqui não Me confundi Peraí É ali naquela aguinha ali, ó Descendo aqui Aqui embaixo, ó Olha quem está aqui Volta aqui Peguei Certo? Então ela fica Logo aqui ao lado Nessa pocinha de água Ao lado do coliseu Beleza? Agora a gente vai seguir Ali pra ponte Pra aquela ponte Podemos Pegar um atalhozinho aqui Vamos Escalar aqui Um pouquinho Deixa eu Uma área Que dê pra mim Ficar em pé Acho que aqui, ó Acho que aqui, ó Aqui, mais ou menos Vou pegar e comer Alguma coisa E a gente vai ali Pra ponte Agora, tá? Aqui Especificamente Logo ao lado Da ponte Tem aqui Deixa eu colocar A bomba explosiva Ali, ó Abaixo da ponte Tem Uma Coroxid também Então ela fica aqui Exatamente Nessa área, tá? Aqui ao lado Também Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Ah, tem uma aqui Que a gente não pode Esquecer pra trás Ela fica em cima Desse tronco da árvore Aqui, ó Vamos subir lá Escalar ele aqui Corre pra cá Subiu aqui Pronto Ele fica aqui Em cima Então você vai vir Exatamente, né? Aqui nessa árvore Vai ter A Coroxid E aqui vai Vai ser onde você Vai pegar, né? Certo? Beleza Daqui, então A gente volta Pra ponte Podemos atravessar a ponte Aquami Bridge E aqui pelo lado esquerdo Da ponte Vai ter uma pedrinha Bem suspeita, ó Tá vendo? É mais uma Coroxid É 26 já no total Então ela fica logo aqui Ao lado da ponte Certo? Pegando aqui Vamos subir Vamos subir agora Opa Será que vai ter Estamina suficiente? Deu Agora Daqui da ponte, ó Tá vendo ali? Tem umas pedrinhas É pra lá que vamos Deixa eu colocar Alguma Comer alguma coisa aqui Cuidado aqui Que aqui tem uns esqueletos Perigosos, viu? Podem Surpreender Pegar e sair correndo Ó Não aparecendo Talvez seja por conta do horário Show de bola 27 Essa aqui então Fica logo aqui Ao lado Da ponte Ok E aí aqui Voltando Aqui pra perto Da ponte Vai ter uns bloquinhos Também Logo aqui, ó A gente pode Pegar esse bloquinho Deixa eu Deixa eu ver aqui Ó O que tem de diferente Nesses dois Será que é aqui? Não Deixa eu Dar uma pensada aqui, ó Temos que olhar Esse tem dois 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 aqui Ah, então na verdade O que tá faltando É aqui, ó Tá faltando aqui Assim, ó Pra ficar igual Aquele Beleza Mais uma Coroxid Ok Então Aqui perto A gente já Finalizou Agora a gente Vai fazer O seguinte A gente vai Voltar aqui Pra Rota O Shrine Que fica logo Ao lado, tá? Fica logo Ao lado Aqui do Coliseu A gente Pegar Algumas Que fica Um pouco Mais Pra Esquerda Que é Uma rota Um pouquinho Diferente Pra gente Não ter Que voltar Tudo A pé É mais Rápido Então Aqui De Rotar O Shrine A gente Vai fazer O seguinte Aqui A gente Tá logo Ao lado Daquele Pico Ali Aqui Tem Out Kit Stable E ali É a Montanha Do Coliseu Então Aqui Embaixo Da Montanha Do Coliseu Bem No cantinho Vai Ter Aqui Uma Coroxid Também Então A localização Exata Dela É Essa Daqui Tem Tem aqui O Ort Kit Stable Logo Aqui No cantinho Vai Ter Ela Tá E Aí A gente Pode Correr Aqui Pro lado Pra Pra ir Pegando As Coroxides Que Tem Aqui Nessa Lateral Tá Então Então Aqui Logo No Topo Dessa Desse Morrinho Vai Ter Mais Uma Aqui Eu Recomendo Salvar Porque Vai Depender Da Sua Pontaria Então Eu Vou Subir Aqui E Ó Tá Vendo Que Tem Dois Bichinhos Pulando Ali Então Vamos Salvar Vai Depender Da Nossa Pontaria Se Acabar As Flechas Você Volta Save Ó Vamos Lá Vai ser Um Pouquinho Difícil Acertar O Time Time E Localização Né Um Foi Quase Dois Foi Mas Gastei Bastante Flecha Né Beleza Estamos Com Trinta Então A Localização Exata Dele Fica Aqui Tá Seguiu Reto Aqui Do Kirt Stable Aqui A gente Pode Descer Agora Então Logo Ali Abaixo Tem Umas Pedrinhas Se Vocês Verem Que Aonde Vai Ter Mais Uma Tá Vamos Pegar Essa Pedrinha Aqui Chuvinha Caindo Garoazinha De leve Aqui E aqui Tem um Trianglo Parecendo De Sinuca Beleza Mais Uma Coroxídea A Localização Exata Dela Fica Fica Aqui Então Um Pouco Abaixo Dessa Ela Fica Aqui Exatamente Certo E daqui A gente Pode Seguir Na direção Do rio Mais ou menos Em linha Reta Até Até Usar O Escudo Aqui Opa 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 E aqui A gente Já Dá De Cara Com Essas Pedrinhas Aqui Tá Vendo Então Aqui Vamos Utilizar O Gelo Aproximar O máximo Que Dê Aqui A gente Joga Em cima Do Gelo Cai Lá Dentro A gente Pega Mais Uma Beleza Então A Localização Dela Fica Aqui Seguindo Em linha Reta Da Última Que A gente Veio E aí Olhando Pra Sua Direita Já Vai Ter Mais Uma Um Tronco De Árvore Bastante Suspeito Que Você Pode Vir Aqui Cuidado Que Esse Bicho Chato Aqui Deixa Esses Bichos São Um Saco Comando Ó Pronto Problema Resolvido Pegou Aqui Magneses Aquele esqueminha De sempre Coloca Aqui Dentro Do Tronco Mais Uma Garantido Já Estamos Com 33 A Localização Dela Fica Aqui Logo Ao Lado Tá Pegou Aqui Show De Bola Daqui Agora A gente Sobe Esse Paredão Aqui Vai Vai ter Uma Pontezinha Cuidado Beleza Atravessou a pontezinha Tem Aqui Aqui Nessa Nessa Floresta Aqui Ao Lado De Gleok's Bridge Aí Daqui Você Olha Desce Mais Um Pouquinho Aqui Vai Ter Esse Local Um Pouco Abandonado Aqui Que Já Foi Alguma Casa Um Mini Velarejo Um Dia E Aqui Nesse O que Era Um Poço Vai Ter Mais Uma Corox 35 Né Então A Localização Dela Fica Exatamente Aqui Agora A gente Vai Subir Aqui Para Um Monte Daphnes Ok Então Olhou Aqui Para Um Monte Pegar Uma Corrida Aqui Agora Subir Até Lá No Topo Dele Gastar Nossa Estamina Aqui Inclusive Tem Uma Shrine Aqui Praticamente Ao Lado Tá Tem Uma Shrine Aqui Bem Perto Aqui Vamos Aqui Pro Outro Lado Ainda Subiu Aqui No Topo Vai Ter Essa Estatuazinha Aqui A gente Pode Pegar Uma Coisa Aqui Derrubar As Maçãs Deixa Eu Pegar Aqui Tem Que Tomar Cuidado Tem Inimigo Chegou Aqui Pronto Pra Me Matar Opa Caiu Uma maçã Ali Ainda Eu Joguei Um Mel Sem Querer Então A Localização Fica Exatamente Aqui No Topo Do Monte Daphne Ok Aqui Tem Uma Aqui Tem Uma Uma Shrine Mas A gente Não vai Explorar Ela Agora Não E Agora A gente Vai Fazer O Seguinte Vamos Pular Daqui Do Monte Aqui Nessa Ponte Aqui Dá Pra A gente Pegar Essa Espada De Fogo Aqui Rapidamente E Aqui Vai Ser Um Tipo Difícil Vamos Salvar Aqui Exatamente Nesse Lugar Porque Vamos Cair Aqui Embaixo Só Que Aqui É Difícil De Sair Vivo Tem Uns Bichos Bem Apelões Tá Vamos Tentar Sair Vivo Se Der Deu Eu Acho Difícil Aí Bem Difícil Porque A gente Tem Pouco Coração E Eles Tem Um Ataque Muito Forte A Localização Exata Então Dessa Coroa Que Ela Fica Aqui Em Ancient Tree Stamp E Agora A gente Vai Passar Direto Retão Aqui No Rumo Da Torre Que Vai Ter Uma Outra Florestinha Deixa Eu Trocar De Escudo Aqui É Meus Scutes Estão Todos Um Pouco Meio Capengas Hein Um Pouquinho Capengas E Aqui Vai Ter Esse Tronco Diferenciado Fica No Meio Dessa Floresta Aqui Giant's Forest Ok Aqui Aqui Exatamente Agora É só Correr Atrás Dessa Flor Zinha Volta Aqui Ó Os vagalões Beleza Estamos Um Total De 38 Faltam Duas Para A gente Completar Nosso Objetivo Dessa Live Então Agora Agora Você Vem Na Direção Desse Rio Aqui Com cuidado Que água Maravilhosa Que água Maravilhosa Chegou Aqui Subiu Pegou Essa pedra Aqui Tem mais Um Coroque Beleza 39 Então Esse Fica Aqui Em 6 Temples Ruins Ok E Para Fechar A gente Vai Voltar Aqui Um Pouco Atrás Agora Deixa Eu Correr Aqui Toma Que Logo Atrás É ter Esses Bloquinhos Ó Ó Os Peixes Aqui Oi Rapaz Esses Moxecos Esses Peixes São Se Tivesse Com Seria Bom Pegá-los Mas Agora Já Foi Pegar O Bloquinho Que Tá Logo Ali Ó Volto Volto Aqui Ae Beleza Dando uma olhada Aqui O que um tem O que o outro Não tem Aparentemente É isto É isto Aqui Caramba Que bicho Chato Mano Deixa eu ver Se eu tenho Toma Seu bicho Folgado Caramba Me deixa Em paz Pronto Encaixa Aí Vai Não é Aqui Então Deve ser Aqui Pegou Aqui Vamos Ae Garoto Show De bola Galera E Assim Completamos O objetivo Desse Vídeo Tá Pegamos Mais ou Menos Mais ou Menos Não Exatamente 21 Coroxides Ok Dessa Região Aqui Logo Abaixo Do Great Plateau Tá Então Exploramos Essa Lateral Zinha Toda Aqui Especificamente Até Esse Ponto Exato Aqui Da Floresta Gigante Tá As Próximas Elas Já Ficam Mais Pra Cá Pra Baixo Porém Aqui Já Começa A Ser Vigiado Pelos Guardians Então A Gente Vai Deixar Essa Parte Mais Pra Baixo Pra Pegar Mais Pra Frente No Jogo Mas Aqui Já Dá Pra Dar Um Adiantado Nessa Lateral Esquerda Beleza Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Puder Deixem O Feedback Nos Comentários Se Você Gostou Desse Vídeo Não Deixe De Avaliar Também Deixando Like E Deslike Se Você Não Gostou Também Se Receber Notificação Dos Próximos Vídeos Beleza Vou Ficando Por Aqui Espero Ver Vocês Nos Próximos Vídeos Um Forte Abraço Valeu E Fui